Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de produtos terminados, mais uma vez, como já mil vezes fiz aqui no canal, os vídeos terminados. Eu tenho um saco da Lush, que normalmente é sempre o mesmo, no entanto, desta vez por acaso é diferente. Fiz um upgrade para um saco da Lush maior, no entanto, continua-se um saco da Lush cheio de produtos que eu terminei até ao fim, portanto, usei o produto todo do início ao fim e vou dar uma review rápida, concisa, direto ao assunto, sobre todos estes produtos deste saco, que neste momento é gigante e está carregadinho. Vai ser um vídeo provavelmente longo, como quase todos estes vídeos terminados, no entanto, como agora o saco é o dobro do tamanho, o vídeo é capaz de ficar um bocadinho longo, no entanto, eu vou também ser muito mais rápida, portanto, vamos dobrar a rapidez também e vamos falar sobre todos estes produtos que eu usei até ao fim, se voltaria a comprar ou não, se gostei ou se não gostei. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu tenho que me preparar mentalmente para falar destes produtos todos. Primeiro produto, Mario Badesco, este é o Facial Spray with Aloe, Cucumber and Green Tea, este é o tamanho pequenininho de 59 ml que eu comprei em Nova York, era bom que ele focasse no próprio do spray, cá está. Comprei este green tea que é o spray verde e comprei o roxo, o roxo está a acabar, o verde acabei mais rápido. Este aqui é um spray que pode ser utilizado como spray sem ser com maquilhagem ou no topo da maquilhagem, eu usava muito no topo da maquilhagem porque é um spray hidratante e eu gostei bastante. Depois temos um gel de banho, neste caso uma mousse de douche da Nivea, eu já falei da de baunilha caramel aqui no canal, gostei muito e depois voltei a comprar e escolhi esta também, portanto, a mesma coisa, silk mousse da Nivea, e esta era de cheira rhubarb e framboesa. É uma mousse normalíssima de banho para lavar o corpo, eu adoro estas mousse, são baratas, lavam super bem o corpo, cheiram bem, a mousse é macia, adoro. De seguida temos um shampoo seco que eu decidi experimentar o de shampoo seco para além do Batiste, porque na verdade eu quase há anos e anos e anos e anos que só uso praticamente Batiste Dry Shampoo, e cruzei-me com este no supermercado da 3M, eles tinham dois, eu escolhi este com esta coisa aqui cor laranja, que é o Fresh and Clean, para cabelo normal a oleoso. O que me chamou a atenção foi que este shampoo seco não deixava aquele aspecto branco no cabelo, portanto, quando vocês metem shampoo seco, se meter um bocadinho demais fica branco nesta zona e vocês têm que massajar super bem para sair aquele white cast, este aqui dizia no visible white powder, portanto, sem aqueles resíduos brancos. Eu pensei, para cabelo oleoso, sem resíduos brancos, continuo a não achar que é tão forte como os da Batiste, no entanto eu gostei, realmente não deixava esse resíduo branco e era bom para cabelo oleoso. Era tão forte como o da Batiste? Não. No entanto, gostei. Sem ser o da Batiste, acho que este a seguir é o que eu mais gosto, principalmente pelo facto de não deixar o resíduo branco. Continuo a preferir o Batiste, no entanto. Eu acho que não há nada a fazer, os da Batiste são os melhores, mas este é bom e numa eventualidade de eu não poder comprar os da Batiste, iria ao supermercado comprar este. De seguida temos mais um produto para levar o corpo, Balter Brown, géis de banho com um cheiro maravilhoso, um bocadinho mais para o caro, mas é principalmente por causa dos cheiros. Este era o Mouton Brown Serene Cocoa & Sandalwood Bath & Shower Gel. Eles têm mil cheiros diferentes. Os body lotions também são maravilhosos. Géis de banho, é assim, não me entendam erradamente. Géis de banho são bons, mas não vão mudar a vossa vida. São muito bons. Os cheiros, principalmente, são o que faz com que valha um bocadinho mais a pena o extra. Dinheiro que se dá, mas, quer dizer, passam bem sem ele. Continuando aqui em lavar o corpo, temos mais uma espuma da Rituals. Estas aqui, eu já falei mil vezes no canal, são das minhas espumas favoritas. Aliás, são as minhas espumas favoritas para lavar o corpo. Esta era uma mini que me saiu no calendário do evento da Sephora. E esta era a Lotus & Organic White Tea. Era uma mini. Estas espumas da Rituals são maravilhosas. E quando eu quero uma espuma, se tiver num budget, vou para estas. Mas estas são, sem dúvida, as melhores. Mais uma vez, falar de shampoo seco. Eu tenho que falar deste shampoo seco. Eu tenho muito a pena de me ter esquecido de falar deste shampoo seco no meu vídeo da Lush. Este é o shampoo seco solto da Lush. É o No Draw Shampoo em pó. Eu já falei algumas vezes dele aqui no canal. Eu adoro. Em termos da sensação de frescura, cheirinho que deixa no cabelo e limpeza e fácil de tirar aquele resíduo branco. Este é o melhor. No entanto, porquê é que eu demorei para aí um ano a acabar com isto? Porque, primeiro, é enorme. 358 gramas em... 358 gramas? Não, desculpem. 115 gramas em solto. É um imenso produto. De vocês, isto parecia quase para o tal que punha-se nas mãos. Cabelo. O que é que me levou a ter acabado montes de shampoos secos de spray? Primeiro do que este, lá está. Porque este, como é solto as mãos, tem que se pôr nas mãos e depois é que vai para o cabelo. Muitas das vezes faz alguma sujeira. Seja no lavatório, a roupa, eu ando muitas vezes de preto, a roupa ficava com um bocadinho de shampoo seco caído. A minha maquilhagem, por exemplo, ficava com um pó branco. Não era a situação mais clean de sempre. O shampoo de spray, eu posso já estar vestida, arranjada, tal, tal, tal. Massajo, dou uma penteadela, pronta para ir. Este aqui, lá está, em termos de o chaninho que deixava no cabelo era o melhor. Mas lá está, muitas das vezes eu optava por um em spray. Porque já estava vestida, pronta para me ir embora para algum lado. E não queria estar a arriscar deixar pó branco na minha cara ou na minha roupa. No entanto, é maravilhoso e quem não tem esse problema de... Quer dizer, quem vai pôr o shampoo seco antes, eu se calhar devia só pôr o shampoo seco antes de me vestir e de fazer a minha maquilhagem. Coisa que eu nunca fiz. Não sei porquê. Realmente parece estúpido, mas é a realidade. No entanto, quem quer um bom cheiro e... Que duro, uma coisa dura imenso tempo. Este é... A sério. Em termos do que se gasta e a quantidade de tempo que demora para acabar, este é o melhor. Ora bem, vamos falar de shampoos e coisas para o cabelo no banho. Eu tenho aqui imensa coisa para o cabelo no banho. Vou tentar ser muito breve, porque é tanta coisa que isto torna-se um bocado complicado às vezes. Olha, tenho aqui mais uma espuma da Nivea. Não. Tenho aqui mais uma espuma da Nivea, sim. Portanto, esta e esta. Dois cheiros maravilhosos, porque umas são boas, são baratas, para lavar o corpo no ducho. Shampoos. Vamos pôr isto por categorias, senão nunca mais saímos daqui. Um, dois, três shampoos. Shampoos matizante da Kerastase. Maravilhoso. Este shampoos é muito, muito, muito bom. É um bocadinho mais caro, mas para quem tem cabelos loiros ou madeixas ou mais claros e quer tirar os amarelos, é um shampoos ótimo. Este shampoos é bom. É da Panteneo Air Biology, purifica e reconstrói para pontas secas e raídos mais oleosas. Eu gostei bastante. No entanto, ainda gostei mais desta linha Air Biology roxo. No entanto, para quem quer um shampoos, portanto, para cabelo oleoso e pontas mais secas, este é um bom shampoos e barato. Depois temos o Ossi Repair Miracle. Este aqui é mesmo para quem só quer hidratar o cabelo. Não interessa mais nada. Quer hidratar o cabelo? Gosto que o cabelo já está a pedir socorro e precisa mesmo de uma coisa rica, hidratante. Um, das azedas. Isto é mesmo para quem quer reparar o cabelo intensamente. Portanto, para matizar, para reparar, este eu usei mais para cotidiano. Gostei dos três, honestamente. E agora ainda em cabelo temos aqui algumas máscaras. Condicionador só temos este, que eu cada vez menos uso condicionador. No entanto, em termos de condicionadoras de supermercado, este é o que eu mais gosto, que é de Alvif, da L'Oreal e é a linha Dream Long. Shampoos e amaciador para cabelos bem compridos. Este é o melhor. No entanto, eu cada vez mais dou por mim a... Como eu não lavo o cabelo assim tantas vezes por semana, eu lavo duas, três vezes por semana, eu dou por mim a utilizar mais shampoo, é uma coisa que eu estou sempre, está sempre a rodar, sempre, 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 sempre. Amaciador, cada vez menos, ou condicionador, como lhe quiserem chamar. Máscaras, há sempre N máscaras, porque eu dou por mim, como eu lavo o cabelo menos vezes, vou, uso quase sempre que lavo o cabelo máscaras. E é isso que faz com que o meu cabelo se calhar, eu o sinta tão brilhante, tão forte, tão sedoso, tão macio, tão tudo. Cada vez mais sou o apologista de máscaras em vez de condicionador. Se está certo ou não, se calhar não. Mas eu gosto e acho que funciona. Se calhar não volto a comprar estas duas. Esta porque sinto que faz mais ou menos o mesmo que esta, mas esta é mil vezes melhor. Esta então é da Matrix e é a Bond Ultimate Fiber Protecting System, com 8 benefícios num. Portanto, era uma máscara reparadora com 8 benefícios da Matrix. Eu gosto muito desta marca Matrix. E acho que o efeito que esta máscara fez é quase, quase a chegar a esta, mas sem o efeito elasticizer desta. Não se justifica ter esta porque esta faz mais e melhor. Esta é, tipo, a minha máscara favorita de sempre de cabelo, que é da Philip Kingsley. E é cara como tudo e custa-me imenso de comprá-la cada vez que eu a compro. Mas não há nada como isto. Philip Kingsley Elasticizer Intensive Super Conditioning Pre-Shampoo Treatment para todos os cabelos, que adiciona elasticidade, brilho, hidratação e vida ao cabelo. Isto eu compro na Look Fantastic. Ponho durante 20 minutos, 30, antes de tomar bem com uma touca e depois faço shampoo, condicionador ou máscara outra vez. E o cabelo fica uma cena. A sério, fica uma cena. Esta é a melhor. Esta, sem dúvida, que eu vou voltar a comprar de novo. E depois tenho aqui outras. Três. Esta, da Karastase, é uma máscara específica, portanto, matizante. Voltarei a comprar eventualmente, a menos que descubra outra coisa mais... Quer dizer, eu por acaso descobri uma coisa que gostei mais há pouco tempo. Vai aparecer em breve aqui no canal. Não sei se não vai aparecer nos favoritos do mês, mas eu por acaso descobri uma máscara matizante que gosto mais do que esta. Portanto, bem, não sei se vou voltar a comprar, mas gostei. E depois tenho estes dois, claramente... Estes três, aliás. Claramente, este é o que eu mais gosto, porque tenho dois, que cheguei até ao fim. Gosto imenso. Isto é entre uma máscara e um condicionador micelar da Nivea, que é para cabelo pintado. Gosto imenso. Uso estas no dia-a-dia. É mais que um condicionador. É tipo máscara e condicionador juntos. Isto para o dia-a-dia é ótimo. Esta aqui é também máscara leite. E na altura em que eu a utilizei, como comprei primeiro, do que esta da Nivea, gostei imenso. No entanto, depois experimentei esta e gostei mais. Portanto, esta aqui, provavelmente não voltarei a comprar, que é da Ultra Suave e é de amêndoa hidratante e ceiva de agave. Leite de amêndoa, aliás. Ora bem, agora reuni um monte de invóculos, como faço sempre. Tudo o que foi máscara e coisas de invóculos que eu usei, está aqui. Certifiquei-me, acho eu, que está aqui tudo. Vamos então falar. Um, esta aqui foi uma máscara que me trouxeram coreana, de Londres. É a Korean Super Beauty Gold Foiled Mask. E esta era para deixar a pele radiante. Eu lembro-me perfeitamente de ter deixado a minha pele super hidratada, mas não era... Quer dizer, não mudou a minha vida, mas foi uma boa máscara. Não sei onde é que podem comprar isto, porque nem eu comprei. Foi uma oferecida. Mas gostei. Depois temos duas embalagens de toalhitas da Simple, vazias. São iguais. São as waterproof. Este é o packaging com que vocês podem encontrar nas nossas lojas, tipo supermercados aqui do país. São maravilhosas, são biodegradáveis. Retiram toda a maquilhagem normal, à prova d'água, o que for, glitters, tudo. E a pele não fica com nenhum resíduo. Estas são iguais, simplesmente comprei-as na Escócia. Acabei duas. São as únicas toalhitas que eu uso. Não sou a maior fã de toalhitas, continuo a preferir outros métodos de se maquilhar. No entanto, quando uso toalhitas, até à data não houve nada melhor que isto. E falando de toalhitas, como vos disse, eu de vez em quando vou experimentando toalhitas diferentes. Porque, obviamente, eu quero ver se há coisas melhores no mercado. E então, decidi comprar estas da Nivea, biodegradáveis também. Que são as toalhitas de limpeza de rosto, higiênicas para todos os tipos de pele, rosto e olhos biodegradáveis. Mas, não, continuo a ter azar. Eu tenho muito azar em relação a toalhitas. Se vocês, por acaso, já viram aqui algum vídeo terminados ou vários, já devem ter reparado que é um padrão aqui no canal. Sempre que eu experimento umas toalhitas diferentes das da Simple, eu tenho sempre uma reação alérgica. É muito estranho. Eu tenho a pele um bocadinho sensível. Não é mega sensível. Não é... Eu não o considero sensível. Está quase a passar para o sensível. Quase. Mas, quer dizer, é muito raro eu ter uma reação delasco, o que seja, sabem? Não é uma coisa que eu esteja habituada. Oh, meu Deus! Qualquer coisa, eu faço uma reação de todos. Não, eu não faço reações alérgicas facilmente. No entanto, por algum motivo, as últimas, acho que três ou quatro toalhitas diferentes da Simple que eu experimentei, eu fiz reação alérgica. Estas. Para além de ficar a pele a arder, imenso, e ter ficado vermelha, não senti que retirasse a maquilhagem de todos. Demorei imenso tempo a conseguir retirar a maquilhagem. Deixou-me um resíduo, é mesmo gorduroso, nojento na pele. E acabaram por se tornar umas toalhitas como todas as outras, que eu depois vou experimentando. Que é, não resultaram na minha pele, vou acabá-las... Vou acabar por as usar como para retirar swatches de maquilhagem na mão, e por isso é que merei tanto tempo a acabar com elas. Depois tenho uma máscara da Evelyn, que é SOS para rugas e linhas finas com cola a génio. Eu lembro-me de utilizar isto, eu trouxe isto de Atenas, eu lembro-me de utilizar isto, mas não me lembro de ver grande efeito. Portanto, se eu não me lembro, é porque não deve ter sido assinada de extraordinário, digo eu. Tenho três máscaras de cabelo, estas da Frutis, já falei mil vezes aqui no canal, eu adoro estas máscaras para... Quer dizer, não há uma reparação contínua no cabelo, mas para uma coisa imediata. São ótimas, o que vai ficar super doce, super brilhante e hidratado. São as Wonder Mask ou Insta Mask, depende de onde é que vocês as compram. Eu já as comprei, as chamaram-se Wonder Mask e Insta Mask. São as de coco, que tem o passo 1 e 2, que se faz 3 minutos no banho. Isto é ótimo, eu gosto imenso destas máscaras, tenho três e hei de ter mais, porque estas máscaras são boas e baratas. E tenho uma que experimentei da Elvive, da linha Dream Long, que era uma Hot Mask. Eu pensei, isto pode até ser uma cópia, um dupe, de umas máscaras que eu amo da Red Can, que se autoaquecem, que eu vou deixar aqui para vocês verem quais é que são. Eu já falei aqui no canal, pronto, são umas máscaras que basicamente aquilo aquece, fica quente no cabelo e faz uma reparação. Não sei se é por ser quente, mas supostamente sim, pelo menos é o que a máscara diz. Faz uma reparação maravilhosa no cabelo. Eu pensei, isto poderá ser uma boa versão de supermercado dessas máscaras da Red Can, que são caríssimas. Não achei má, mas não mudou a minha vida. Isto é, basicamente, põe-se o produto e depois põe-se uma touca que vem com isto e deixa-se 10 minutos no cabelo, portanto, a máscara com a touca e começa a aquecer. Os efeitos depois não me surpreenderam assim nada de especial. Portanto, olha, imaginem, se a tiverem, não é má, se quiserem uma coisa maravilhosa, há outras opções. E, por fim, produtos assim de invólcros, tenho as minhas fantásticas máscaras da marca Cefra. Eu adoro as máscaras de mãos e de pés da marca Cefra, já falei aqui no canal muitas vezes. E, pronto, tenho aqui uma de cada. Tenho uma de mãos de macadâmia, que eu adoro. Tanto o cheiro como o efeito que ela faz nas mãos. E a de pés de amêndoas. Que, pronto, são as duas maravilhosas. E nada como uma máscara destas de vez em quando para me ressuscitar os pés a falecer e as mãos também. Ora, tenho mais dois produtos desmaquilhantes. Tenho uma água micelar da Garnier. E esta é a Skin Active. Água micelar. E esta é a linha verde. Portanto, esta não é um dos permecados. Eu encomendo acho que dão um look fantástico. Esta era para pele mista a oleosa. E eu gostei bastante. Não é uma água bifásica. Portanto, não vos vai retirar a maquilhagem à prova de água. No entanto, para maquilhagem de pele, tira super bem, como aliás, todas as águas da Garnier. E para quem quer matificar um bocado a pele, é ótima. Tenho também, em termos de desmaquilhar rosto, um Clinique Take the Day of Cleansing Balm, que eu amo de paixão e já falei aqui no canal várias vezes. Em termos de cleansing balms, este é o meu favorito. Já gastei vários destes. Já exometi muitos cleansing balms. No entanto, este para mim continua a ser o melhor de sempre. Ainda em produtos de rosto, tenho que falar de uma espuma que eu experimentei o tamanho de viagem da Shiseido. Da 50ml. Adorei. Eu adoro espumas de limpeza. Eu experimentei esta nova que eles têm, que é a Mousse. Clarifying Cleansing Mousse. Para todos os tipos de pele. E é assim branca. Mas estas espumas da Shiseido duram sempre imenso tempo, porque vocês só precisam de um niquinho de nada. Ela faz logo imensa espuma. Super cremosa. Limpa super em profundidade a pele. Adorei mesmo. Ainda em falar de limpeza, experimentei este gel. Também de viagem da Bóxia. Bóxia. Eu não sei ao certo como é que isto diz, mas eu acho que isto é Bóxia. Bóxia. De 30ml. E este é o Purifying Cleansing Gel. Este pode encontrar também a da Shiseido, pode encontrar nas profundidades. E este pode encontrar acho que só nas lojas de Sephora. Eu sou muito mais fã de mousse do que propriamente de gels de limpeza. No entanto, este da Bóxia surpreendeu-me, porque para além de deixar, primeiro é gel, mas trabalhado com água começa a fazer uma espuma bastante rica, que eu gostei imenso. E depois deixar a pele com aquela sensação, lá está, que quase todos os genes deixam, que é aquela sensação refrescada, leve, fresca, que eu gostei muito. Por acaso surpreendeu-me. E depois, por fim, em tratamento de rosto, tenho um serum que já falei aqui mil vezes no canal e não me vou alongar, que é da Chanel, que é o Blue Serum. Que é um serum que deixa a pele jovem e com longevidade lá durante mais tempo. Adoro este serum, já falei-lhe mil vezes. E falando em serums, este serum saiu numa caixinha da Look Fantastic já há algum tempo e eu o levei comigo de viagem e gostei muito, que é da marca Havan. E é um serum, pelo que eu percebi, única e exclusivamente de ácido hialurónico. Obviamente tem muito mais ingredientes, aliás, tem uma lista de ingredientes gigantesca. Mas vá, o ingrediente estrela deles é ácido hialurónico e eu gostei bastante. Este diz que é 8 Hour Retexturizing, portanto, 8 horas, retexturizante, antioxidante, serum de ácido hialurónico. Durou-me imenso tempo e senti que a minha pele ficava super hidratada com ele. Ok, por fim, produtos de rosto, tratamento de rosto, tenho uma mínima à escrita da Kiehl's, que é a Ginger Leaf and Hibiscus Firming Mask. Esta é uma máscara de noite que vos dá firmeza na pele. Gosto tanto desta máscara que, logo a seguir, ter experimentado esta em pequena, fui buscar a grande, portanto... Ok, muito rapidamente, antes de passar para a maquiagem para ver se acabamos este vídeo gigantesco, tenho 3 produtos de corpo que quero falar rapidamente. Um deles é um perfume que eu já falei aqui muitas vezes no canal, que é um dos meus perfumes favoritos já há muitos anos, que é da Viva La Juicy, que é o Gold Couture. Este foi de 100ml, eu já tenho outro, porque eu não vivo sem este perfume. Perfumes doces e enjoativos. É isto, e eu amo. Tenho um mini Sol de Janeiro Bum Bum Cream, que é o laranja, eles têm o azul de laranja. Este foi uma prendinha de uma amiga barra subscritora minha, mais amiga neste momento. É um creme maravilhoso, que eu adoro, que cheira super bem e é para firmar, reafirmar a pele desta zona do bumbum e coxas, etc. Então é um cheiro maravilhoso. E por fim, também creme de corpo, temos a Nivea Body Mousse, que eu falei aqui no canal na altura em que a comprei. Saía mousse estilo espuma de brepear, mas depois quando começávamos a trabalhar no corpo, se virava quase, tornava-se quase um leite de absorção rápida e dava hidratação intensa na pele e o cheiro era maravilhoso. Esta era de edição limitada de Wild Raspberry e White Tea. Gostei muito. Tenho mil manteigas para acabar. Eu prefiro a textura manteiga, sem dúvida, mas se eu quiser uma coisa mais ligeira, sem dúvida que vou voltar para estas mousses, principalmente no verão. Como são um bocadinho refrescantes por causa de saírem em mousse, isto no verão é a melhor cena de sempre. Pois, como sempre, todos os meses, todos os terminados, temos o Precisely My Brother, Benefit, o meu é o tom 3. Este é o melhor lápis de esperançanas ever. Temos um eyeliner que eu também adoro, que é da Kat Von D. É o Tattoo Liner Waterproof Liquid Liner, no tom trooper, que é o tom preto. Eyeliner de pincel em vez de ponta de feltro é a melhor cena de sempre. Temos a minha máscara de pestanas favorita de sempre. Obviamente que tinha que estar aqui. L'Oreal Lash Paradise Extactia, que é a melhor máscara de sempre. Portanto, obviamente, tenho aqui uma. Também, em termos de máscaras, temos uma da Colourpop que eu amei. E quando voltarem a fazer uma encomenda da Colourpop, vou encomendar de novo, porque acho maravilhosa. Muito semelhante até à Lash Paradise. Se calhar não tão intensa, mas muito semelhante até à escova. Esta é a BFF Volumizing Mascara. E, por fim, o meu batom favorito da MAC chegou ao fim. No entanto, eu já tenho um substituto. Este é o MAC no acabamento de Luster e é o Patisserie, que eu já falei aqui mil vezes no canal, que é o meu, entre aspas, nudo rosado, cor de lábios perfeita. Eu já tenho outro substituto. Porque ele, em Portugal, deixou de... Não sei se deixou de ser feito, se continuaram, o que é que foi. Menor Look Fantastica, o melhor batom de sempre. Já tenho outro. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero, sinceramente, não tenha sido um vídeo muito longo. Eu tentei ser relativamente breve. No entanto, eu já sei que quando eu tento ser breve, eu não fui breve. E quando eu não tento, eu também não fui breve. Eu nunca sou breve. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.